Fala cambado de player, boa ou não? James aqui, vai continuar a nossa gameplay de Resident Evil 4. Resgatamos o doguinho ali. Ah, eu já esqueci de novo, ah, to correndo. Ok, o que é? Um esquema, um campo aqui, um campo aqui. Ah, eu achei. Ok, é. Um esquema. É um campo aqui, um campo aqui. Ah, eu achei. Isso, bora lá. Agora eu cheguei na cidade. Armadilho. Dá um pipoco na queitiva ali. Pulei! 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 Os vou romper a pedazos! Me vou matar! O policial! Um forastero Avisado aos demais Decai Agarrem-lo Não Nada Pobreza Eu acho que os controles Estão meio esquisitos aqui E aí 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 O que é isso? Ah! 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 Detrás de tu becigo! Ah, sei o duelo! Como assim? Ah! Ah! Especial! Ah! 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 Detrás de ti imbécil! Agárrenlo! Agárrenlo! Un forastero! Os voy a romper a pedazos! Engás? Uh! Ag quartier! Manehechte, vaisker! Un forastero! Aboyam! Agarrenlo! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso?